Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Teclas Daniel para o primeiro vídeo do ano em nosso canal. Vamos trazer algumas notícias do Tricolor, informações atualizadas para vocês ficarem por dentro de tudo que vem acontecendo aí no Tricolor, deixarmos as nossas opiniões e fazermos juntos uma interação aí com os comentários de vocês que é muito importante no canal. Então comente aí no vídeo bastante, vale lembrar que chegando em 25 mil inscritos tem a premiação ali dos bonequinhos que ainda está valendo. Então comente aí para a gente ver quem realmente participa do canal. E o São Paulo já começou o ano muito bem, né? Entrando dinheiro aí nos cofres do Tricolor, por mais que seja um dinheiro aí pendente do River Plate que estava devendo o São Paulo. E enfim, depois do Tricolor ter que recorrer até a FIFA para receber o dinheiro do Lucas Prato da sua venda para o River Plate, né? Enfim esse dinheiro chegou para o Tricolor, 18 milhões nos cofres do São Paulo. E temos aí que ficar de olho no que o Leco vai fazer com esse dinheiro, hein? Com esses 18 milhões que chegaram aí para o São Paulo, o que você faria com esse dinheiro? Você contrataria um jogador de responsa para o elenco do São Paulo ou pagaria dívidas e faria algo diferente aí com esse valor? Comente aí no vídeo que é muito importante a sua opinião sobre isso. E falando em milhões, a gente olha o atacante Nahuel Bustos, ele vale aí equivalente a 16 milhões de reais. O atacante aí que tem 21 anos, do Tadieres da Argentina, um atacante que o São Paulo estava de olho no mercado. Daí depois entrou o River Plate na parada e parece que os valores aí começaram a subir e criar um leilão aí sobre este jogador. Quando começa a chegar numa situação como essa, de leilão, essas coisas todas, começa a virar uma novela, eu confesso para vocês que eu já começo a ficar sem muita esperança que uma contratação dessa se realize. Por mais que eu gostei bastante do Nahuel Bustos, achei ele um atacante muito interessante para o São Paulo. É o tipo de jogador que em uma Libertadores cairia como uma luva. Eu vi um trechinho de uma reportagem aí do, se não me engano foi da Sport TV, né? Que falou que o São Paulo, um rapaz lá que eu nem sei o nome, falou que o São Paulo deveria economizar e tal, que poderia usar o Elinho para Libertadores 2020. Daí eu me perguntei, né cara, eu falei assim, meu, será que esse cara, ele realmente, ele acompanha o São Paulo, está por dentro de informações do Tricolor, está por dentro do futebol do Elinho? Tem como a gente confiar em Elinho e em uma Libertadores em 2020, pessoal? Desculpe, mas quem acredita aí, meu, é difícil, hein? Eu não acredito não. Então, com essa grana aí de 18 milhões do prato, talvez aí surja uma esperança aí de contratações de responsa para o São Paulo, né? Eu confesso para vocês que se o São Paulo contratasse o Nahuel Bustos, eu ficaria muito feliz. E a zaga do São Paulo, que foi um destaque no Brasileirão de 2019, deverá ser mantida para o ano de 2020 aí, o Thiago Volpi agora é definitivamente o goleiro do São Paulo e na lateral direita o São Paulo tem três boas opções, Juan Fran, Igor Vinícius e o Daniel Alves e ali a Arboleda na defesa, Bruno Alves e na lateral esquerda o Reinaldo. Falando ali rapidinho do Arboleda, né, pessoal? Aquela polêmica toda que ele causou nas férias aí, né? E a gente começa com o passar do tempo, às vezes amenizando um pouco essa polêmica causada, né? Você ainda está chateado com esse negócio do Arboleda em vestir a camisa do rival? Você mudou a sua opinião de lá para cá sobre essa polêmica que ele vestiu a camisa do Palmeiras? Porque o futebol e a gente vive ali o momento, às vezes, em algumas ocasiões, né, pessoal? O Arboleda agora, nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, ele não tem nenhuma proposta de outros clubes para ele sair do São Paulo. Antigamente aí, no ano passado, teve propostas, né, e ele não saiu. Então, atualmente, ele não tem proposta nenhuma. Então, depois dessa polêmica aí toda, ele é um bom zagueiro, né, para nível de futebol brasileiro. O Arboleda é um bom zagueiro, fez bons jogos, falhou em alguns clássicos aí, né? Mas, depois de tudo isso, com o passar do tempo aí da semana e tal, a poeira deu uma baixada aí, você ainda está com raiva do Arboleda ou mandaria ele embora mesmo assim? Comente aí que eu estou bastante curioso. Eu vou deixar a minha opinião aqui, tá? Na hora que eu vi a foto e tudo que aconteceu, eu fiquei bastante chateado, fiquei bravo pra caramba. Mas, a gente olhando assim o elenco, né, cara? O São Paulo sem dinheiro, daí tem ali a opção de Anderson Martins na defesa, o Valsa aí com esse embrole aí que deve ser vendido para o Red Bull. O Arboleda ainda pode ser útil para o São Paulo, por mais que eu não gostei da atitude dele. E o São Paulo deve fazer alguma coisa sobre isso aí, não sei se é legal dar alguma multa, falando de lei, né? Não entendo sobre isso daí, nessa conta aí que aconteceu o Arboleda e tal. Não sei se deve ser multado em alguma coisa, não sei se tem contrato isso, mas alguma coisa tem que ser feita. Mas, do jeito que está o São Paulo hoje, eu aceitaria ele ainda. Falando aí rapidinho de Hernanes e Pato, eu vi uma reportagem bastante interessante falando que eles conversaram sobre esse período de 2019 do São Paulo, debateram aí a temporada irregular que eles viveram, né? E eles descobriram que tinham juntos aí uma sensação parecida de falta de força e explosão nas partidas. Isso reconhecendo que eles não estavam bem para apresentar o seu futebol no São Paulo no decorrer daquele ano de 2019, né? Então, o Hernanes e o Pato, nas férias atuais, estão treinando bastante para tentar voltar com força em 2020. E os dois, estando em forma bem fisicamente, com certeza eles vão ajudar bastante o São Paulo nesse ano de 2020. Eu estou bastante esperançoso em conta disso. E esses dois jogadores, juntamente com o Everton e o Rojas, eles podem ser os principais reforços do São Paulo em 2020. Contando com o físico muito bem desses jogadores, é incontestável que eles têm qualidade para apresentar bom futebol, resolver partidas. São ótimos jogadores. Então, a questão do São Paulo, que já teve uma mudança aí no Departamento Médico, isso já é um sinal de melhorias aí, que podemos acreditar em bons frutos no ano de 2020. Claro que ainda precisa mudar muita coisa, principalmente no Departamento Médico. Mas, você olhando ali o Hernanes, o Alexandre Pato, o Rojas e o Everton, coloque aí os quatro bem fisicamente no elenco do São Paulo ali encaixadinho. Você acha que o São Paulo não seria capaz de disputar frente a frente aí com Palmeiras e Flamengo? Comente aí no vídeo. Juntando esses jogadores e a defesa que eu falei aí anteriormente aí no vídeo, o São Paulo tem um time bom. Você olhando ali cada jogador, tem jogadores experientes como o Daniel Alves e o Juan Fran, o São Paulo tem um time bom. O fator ali que o São Paulo está pecando é o treinador Diniz, que ainda ele precisa mostrar ao futebol suas qualidades, né? Sabemos aí que ele é um cara inteligente, mas ainda não mostrou frutos o seu trabalho. Talvez a maior fragilidade do São Paulo nesse ano de 2020 seja o treinador. Mas, como eu disse para vocês no final do ano de 2019, eu vou acreditar e apoiar no trabalho. Com todos esses jogadores à disposição, aí sim podemos falar que o São Paulo pode realizar contratações pontuais. Um ou outro jogador para entrar no time titular e formar uma equipe sólida, uma equipe aí que possa brigar por títulos. Esse time do São Paulo bem condicionado aí fisicamente, cara, eu acredito que podemos aí acreditar bastante no trabalho do São Paulo em 2020. O São Paulo tem grandes valores no elenco atual, então não podemos menosprezar isso. Vamos colocar também nessa lista o Pablo muito bem fisicamente e também o Lisieiro, que teve um ano aí de lesões, né? E esses dois estando bem, encorpando ali o time do São Paulo, cara, dá para sonhar. Então essas são as novidades no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe a sua opinião aí. Fico muito feliz aí que começamos esse ano junto com a galera aí que vem sempre participando, principalmente aí do grupo, do WhatsApp, a galera bastante agitada aí, fala bastante no grupo. Um salve para todos aí que participam. Então, deixa seu like no vídeo. Até a próxima e valeu!